A Assembleia Legislativa promoveu uma sessão especial na noite desta segunda-feira, dia 15 de julho. O objetivo foi celebrar os 40 anos de fundação em Santa Catarina da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, a ADVB. A cerimônia foi realizada no plenário com a participação de profissionais do setor, familiares e amigos dos homenageados. A ADVB foi fundada aqui no Estado em 1984 para prestar apoio, incentivo à formação e desenvolvimento dos dirigentes de marketing e vendas por meio de cursos, conferências, seminários e prêmios, como o Personalidade de Vendas do Ano, criado em 1993. A realização da cerimônia, aprovada por unanimidade pelos parlamentares, foi uma iniciativa do deputado Nilson Berlanda, que presidiu a sessão. Eu sou o único deputado que fui PV, Personalidade de Vendas. Em 2019, mesmo sendo lá do interior, eu fui lembrado pela ADVB como PV, como Personalidade de Vendas. A minha alegria é de estar conduzindo a sessão no dia de hoje, lembrando e parabenizando os 40 anos, quantos presidentes passaram na ADVB, quanto trabalho foi dedicado. Então, na noite de hoje, é um reconhecimento a essas pessoas que trabalharam durante os 40 anos nessa entidade que reconhece o grande empresário em Santa Catarina, o sucesso, o empreendedorismo. Além da homenagem à ADVB, os parlamentares também prestaram reconhecimento a 18 personalidades, entre fundadores e ex-presidentes da entidade, que trabalha para inspirar os associados e o mercado, divulgando tendências e melhores práticas de marketing e vendas para alavancar a economia. O atual presidente, Ricardo Barbosa Lima, e o primeiro presidente da ADVB em Santa Catarina, e um dos fundadores da entidade, Luiz Nozar, destacaram o trabalho da associação aqui no Estado. Nós tivemos caravanas de integração empresarial, almoço de ideias, eventos como top de marketing, top personal de vendas, top turismo, que permitiu que os empresários conhecessem as diversas regiões do Estado de uma maneira mais profunda e que a gente pudesse ser o promotor desses encontros. A ADVB foi criada com o propósito de difundir as melhores práticas de marketing e vendas. Ela foi criada por um grupo de profissionais da área que se preocupam em capacitar, em promover relacionamento, em reconhecer e inovar nessa questão toda de marketing e vendas. Os homenageados agradeceram ao parlamento catarinense pela cerimônia. Na verdade, é um evento muito importante para nós, porque o deputado Berlanda, que propôs, ele, além de deputado, ele é uma personalidade de vendas da ADVB. Então, esse é o nosso trabalho nesses 40 anos, procurando sempre nos renovar e sendo relevante para os profissionais da área. Um momento de muita emoção, sem dúvida, um momento de muita emoção, que foram 40 anos, parece que aconteceu ontem, 40 anos de gratas e boas lembranças. Obrigado. 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 Obrigado.